Um Território com Vida de Isabel Carvalhais Olá a todos e a todas, eu sou Isabel Estrada Carvalhais e sou deputada ao Parlamento Europeu. Neste programa convido-vos a percorrerem comigo o nosso território, para assim conhecermos vários projetos que mostram a riqueza, a diversidade e o dinamismo das regiões do Minho, do Douro e de Trás-os-Montes. Vamos falar da pesca, da agricultura, do meio ambiente, dos saberes tradicionais e da inovação presentes na nossa economia rural. Bem-vindos a um Território com Vida. Olá a todas e a todos e mais uma vez sejam muito bem-vindos a um Território com Vida. Hoje estamos na belíssima terra de Mirandela, conhecida como Terra Quente. E temos aqui como nossos convidados o Dr. Pedro Taveira, que é médico veterinário, é vice-presidente da Associação Comercial de Mirandela e também um jovem membro da Conferaria da Alheira de Mirandela. E temos ainda também como convidado o Engenheiro Francisco Pavão, que é agrónomo, agricultor e também presidente da APITAD, da Associação de Produtores em Proteção Integrada de Trás-os-Montes e Alto Douro. Aos dois, muito obrigada pela vossa presença. Muito bem-vindos ao nosso Território com Vida. E eu começava aqui pelo Dr. Pedro, para lhe perguntar como é que um produto como a Alheira, que é um produto tradicional, secular, com uma longa história nesta terra de Mirandela, como é que esse produto se reinventa de maneira a acompanhar os novos tempos, as novas exigências da gastronomia, os novos, enfim, a contemporaneidade dos sabores. Como é que isto se consegue? Como é que a inovação vem ter com a Alheira nos dias de hoje? Olá, bom dia. É um prazer estar aqui hoje consigo. Apesar da enorme tradicionalidade do produto, da Alheira, obviamente também foi crescendo no meio, principalmente em termos de higiene e segurança alimentar, muito foi mudando ao longo dos últimos anos. E no caso da Alheira de Mirandela, IGP, é uma forma de mantermos a tradição com um produto já secular e já muito antigo, de anos e anos de saberes, que agora estão compilados e temos um produto único. Mas sem dúvida que a maior parte da inovação será em termos de maquinaria, desde a embalagem, da rotulagem, que tem acompanhado todo o setor. Já agora, para quem nos acompanha e não está tão familiarizado com estes termos, um produto IGP é um produto com uma indicação geográfica protegida. Exatamente. E qual é a importância, qual é a mais-valia que um produto retira pelo facto de ser reconhecido como um produto com uma indicação geográfica protegida? Estamos a valorizar toda a região, não só o produto e os produtores, mas também tudo o que se faz na região, porque existe a obrigação geográfica de produzir no Conselho de Mirandela, as alheiras de Mirandela. Usamos produtos que são típicos e únicos aqui da região, como é o caso do aceito de op, como é o caso do porco bízaro, que é um bom exemplo de uma espécie autóctone aqui da região que estava em vias de extinção e fruto da demanda que houve para a produção da alheira de Mirandela. Temos agora uma população muito maior, muito mais extensa dessa raça. Como é que se faz a comercialização da alheira também para exportação? Estamos a falar sobretudo do só dos mercados da saudade ou há todo um público, ou todo um conjunto de consumidores para lá do tradicional mercado da saudade, no exterior, que também é receptivo a este paladar, a esta iguaria, no fundo, que é a alheira de Mirandela? Sim, claro que sim. Obviamente é muito mais fácil nos mercados da saudade porque são pessoas que são portugueses, que sabem, conhecem o produto e sabem cozinhá-lo, principalmente. Agora, sem dúvida que é um produto completo, tem proteína, tem hidratos de carbono, faz uma refeição excelente. É uma questão de divulgação, ensinar as pessoas como se cozinha, como se prepara, como se come, e essa é a maior dificuldade. Mas sem dúvida que é um produto com muita força para poder entrar no mercado da exportação. Portanto, ainda há aqui todo um trabalho que pode ser feito no sentido da divulgação. Da divulgação, acho que sim, é muito importante. A participação em feiras, show cookings e coisas desse género seriam importantes para divulgar o produto. E diga uma coisa, como é que vê, certamente ter acompanhado esta discussão que começa a emergir nas instituições europeias relativamente à possibilidade do Nutriscort de criar uma etiquetagem única, uniformizada, que no fundo funcionaria aqui como um facilitador da avaliação que o consumidor faz relativamente às qualidades nutricionais de um produto. Um produto A, vamos dizer assim, um A verde é um produto, enfim, que não requer grandes preocupações do ponto de vista alimentar, é visto como um produto saudável, portanto, e a princípio a pessoa vai consumir mais esse produto. Mas, se calhar, uma alheira de mirandela é capaz de ficar com uma catalogação de um D, por exemplo, é capaz de ficar com uma cor vermelha. Porquê? Porque tem uma composição também com gorduras, etc. O que não significa que não seja um produto saudável. E, por isso, eu pergunto-lhe, como é que vê esta possibilidade de ao nível europeu passar-se a usar uma etiquetagem que, no fundo, acabaria por ser altamente prejudicial, se não for bem conduzido o processo, obviamente. Portanto, estamos aqui ainda na fase da especulação, não é? Mas antecipar aqui algumas das nossas preocupações também. Como é que vê a possibilidade de uma etiquetagem que poderia ser prejudicial, no fundo, àquilo que são as características tradicionais de muitos dos nossos DOPs, dos nossos produtos com denominação de origem e das nossas IGPs, dos nossos produtos como a alheira de mirandela? Em parte com alguma preocupação. Algum receio da falta de conhecimento por parte da população em geral que possam analisar mal e fazer más escolhas baseando-se única e exclusivamente no Nutri-Score. Agora, porque estamos a falar de um produto que é rico em proteína, tem hidratos de carbono, ok, mas em termos de gordura não tem assim uma porcentagem exagerada de gordura. E também ninguém come alheiras a toda hora. A toda hora, exatamente, obviamente. Por isso é uma questão de bom senso e melhor do que escolher determinados produtos é fazer uma alimentação variada e isso será o mais importante. Mas sem dúvida que os nossos políticos, quem resolver essa situação, terá que ter isso em consideração, a capacidade do consumidor em poder fazer essa análise e essa avaliação. Agora, outra questão. Nós acabamos de sair, ainda não saímos completamente, de um período muito dramático de pandemia que afetou todo o setor da restauração e nós sabemos que uma montante afetou e muito os nossos produtores, os nossos agricultores e, de facto, houve aqui um grave problema que não foi o da distribuição, não foi o da disponibilidade de produtos porque eles nunca deixaram de existir, os nossos agricultores nunca falharam com nada nos mercados. Quando muito podemos falar de problemas de acessibilidade e esses problemas até são anteriores à pandemia, portanto, dificuldades de muitas famílias em todo o contexto europeu em poderem aceder, no fundo, a uma alimentação equilibrada e saudável, portanto, que é um fenómeno diferente, mas este período de pandemia que nós, enfim, estamos agora a começar a sair, como é que afetou a comercialização, a produção, a distribuição, a comercialização da alheira? Ou, pelo contrário, encontraram aqui umas formas inovadoras de colocar no mercado? Como é que isto aconteceu? Nestes últimos dois anos, como é que afetaram o setor? Há aqui duas valências. Existem os produtores que trabalham com a grande distribuição e, nestes anos, tiveram anos excelentes porque as pessoas refugiaram-se muito nas grandes superfícies e eram lá que adquiriam principalmente os seus bens alimentares. Quem trabalha mais com a restauração, com a hotelaria, sofreu mais um bocadinho. Mas, de qualquer forma, de uma forma geral, o setor não se ressentiu, de uma forma geral. E pode-se dizer que até incorporaram algumas práticas, algumas formas de estar no mercado e que agora vão ter continuidade, por exemplo, a venda online? Sim, exatamente. Houve essa possibilidade de criar uma página, por exemplo, ou várias empresas a criar páginas para venda online que não representam a grande fatia do seu negócio, mas é sempre mais um acréscimo para o negócio. Mas, sem dúvida, que os tempos que vivemos atualmente estão a ser bem piores do que a Covid, do que a crise que atravessamos durante o período da Covid-19. Que ainda continuamos, mas, de qualquer forma, muito mais ou de leve. Mas, sem dúvida, que hoje em dia temos preocupações e problemas económicos muito maiores do que tínhamos há um ano, há dois anos atrás. Quais são os grandes desafios que, ainda antes, passámos aqui ao engenheiro Pavão para nos falar de um outro produto que está precisamente na base aqui da alheira? Quais, diria, que são os grandes desafios, as grandes dificuldades que o setor da produção da alheira tem neste momento e que antecipa que poderá ter no futuro ou, pelo menos, que respostas é que podem ser dadas no futuro a esses desafios? Sim. Ainda bem que perguntei isso, porque um dos graves problemas do interior e do nosso setor é a falta de mão de obra, quer seja qualificada, quer seja menos qualificada. E muito terá que se fazer nesse setor, desde, possivelmente, aumentos salariais, mas nunca ao encargo das empresas, porque teria que ser com apoio, porque a tesouraria das empresas está muito sobrecarregada atualmente, formação profissional, dar formação às pessoas numa área específica para a produção das alheiras, porque estamos a falar de um setor que emprega centenas de pessoas em Mirandela, e depois estamos a falar do problema dos custos associados à produção, desde os custos da energia que estão, pronto, estão, como todos sabemos, desde a eletricidade, o gás, o gás óleo, e isso está a prejudicar muito as empresas, porque não é só a subida, não é simplesmente subir preços, porque estamos a descapitalizar as empresas e estamos a descapitalizar principalmente as famílias, e as famílias no futuro estou bastante preocupado com a capacidade de eles poderem cumprir as suas obrigações económicas num futuro próximo, e isso é uma coisa que preocupa, mas voltando à fileira da alheira, os custos das matérias-primas estão exagerados, estão muito caros, estão muito caros, e as margens do nosso produto foram cortadas em muito e estamos a sofrer bastante neste momento. Eu não sei se quem nos acompanha, sobretudo através da rádio, se consegue ouvir, porque nós estamos aqui num olival tradicional e conseguimos ouvir os pássaros, conseguimos ouvir aqui os melvos, bom, também há outros ruídos de fundo, não é? De aviões, etc., mas aqui o que predomina de facto é esta fauna que nos está a acompanhar. E estamos aqui precisamente num olival tradicional e eu agora passava aqui a palavra ao engenheiro Pavão para nos falar um pouco desta realidade, porque o azeite é também ele um produto de excelência que está, aliás, na base desta alheira de Mirandela enquanto IGP. Sabemos também que a zona traz os montes é a maior área em Portugal de olival tradicional, é a segunda maior produtora de azeite, mas aqui é uma característica muito interessante, porque enquanto que há outras partes do país, por exemplo, Alentejo, cuja produção de azeite tem na sua base outros sistemas, podemos dizer, que não apenas o olival tradicional, aqui, traz os montes, é responsável por parte dos 15% da produção nacional que resulta do olival tradicional. e isto para as pessoas por vezes não é assim muito claro, o que é que é isto do olival tradicional e como é que ele, Sr. Engenheiro, mantém a competitividade relativamente a outras formas, a outros sistemas, enfim, de produção e como é que o olival tradicional faz também aqui esta ponte entre a sustentabilidade, a resiliência ambiental e a competitividade económica. Ou estamos a falar de um sistema que qualquer dia desaparece? Não, pois não. Não, antes de mais, bem-vindo a Trás-Montes, é um prazer estar aqui e dizer que melhor do que eu falam os pássaros, que a Sra. Deputada disse, falou e falam os pássaros daquilo que é a sustentabilidade e a biodiversidade que existe num olival destes, um olival destes que é um olival centenário e que representa grande parte daquilo que é a área de olival de Trás-Montes. Em Trás-Montes predomina, efetivamente, o olival tradicional, hoje em dia completamente moderno, tão moderno como as novas plantações que assistimos no sul do país, nós temos saber na região, quer saber do apoiado do Póde Técnico de Bragança, que é a Universidade de Trás-Montes, autor, quer também do mundo associativo, nós temos um conjunto de trabalhos na região, que decorrem na região, trabalhos de investigação e inovação, no sentido de conseguirmos apoiar melhor os produtores e, efetivamente, como é que nós diferenciamos e conseguimos promover este olival? É manter esta sustentabilidade e promover a excelência e a qualidade dos produtos que daqui se obtém. E nós do olival podemos obter muito mais produtos que não só o azeite, tudo aquilo que uma oliveira produz, nós conseguimos transformar e conseguimos criar riqueza e mais valor com isso. Portanto, há toda uma economia circular que se sustenta no olival. que se sustenta no olival, sim, 100% daquilo que nós produzimos é reciclado, ou o vendemos como azeite, mas temos o caroço que dá para aquecimento, temos a madeira que dá para a parte de nato, mas também dá para aquecimento e nós reciclamos tudo. E a própria compostagem das folhas e, portanto, nós retornamos ao solo aquilo que retiramos. Trasmontes, há uns anos, dá uns anos para cá, percebeu que não tem condições para termos regadio como tem no sul do país, não termos condições para plantar outras variedades e apostar num mercado diferenciado da qualidade. Portanto, nós continuamos a plantar as variedades tradicionais. Que já agora são? Que aqui nesta região é a Verdial Transmontana, a Madural e a Cobrançosa, com também a Negrinha de Freixo, na zona mais a norte da região, ou a Santolhana, na zona mais fria da região, mas nós entendemos que este era o caminho. Não havendo possibilidades de produzir em quantidade, a nossa aposta era o mercado diferenciado da qualidade. E temos vindo a ganhar margem nesse mercado e temos vindo a conquistar os mercados, obtendo prémios de qualidade, quer em recursos nacionais, quer em recursos internacionais. a azeites desta região, premiados nos mais diversos concursos nacionais e internacionais. O que demonstra a enorme capacidade que esta região tem para produzir a enorme qualidade, em detenimento da quantidade, porque é impossível. Nós estamos num olival tradicional, com cerca de 180 plantas por hectare, em regime de sequeiro, porque não temos acesso à água e, portanto, necessitamos de água para podermos produzir mais, com produções bastante residuais, mas que conseguem produzir uma excelente qualidade, apostando neste caminho. Nós temos que hoje olhar para o olival com um papel multifuncional, não só o papel funcional da produção de azeite propriamente dito, mas também o papel da sustentabilidade ambiental, da manutenção da paisagem, da biodiversidade. Ainda por cima, estamos hoje aqui num olival de um produtor que conduje este olival em modo de produção biológica. Portanto, caminhamos também para esta pouca intensificação agrícola por modo a manter tudo aquilo que sejam as características intrínsecas que as gerações antigas nos deixaram. Portanto, nós estamos aqui num bom exemplo que desmistifica algumas das ideias que as pessoas possam ter sobre a sustentabilidade económica, a viabilidade, etc., de um olival, por exemplo, em modo de produção biológico. Sim, este olival, obviamente que isto carece da tensão, de investimento e, sobretudo, de um forte investimento no mercado. Nós temos que deixar de que este agente tem tido muito mérito nisso, tem que deixar de vender a granel e passar a comercializar o seu produto embalado. E, obviamente, que isto obriga a enormes esforços por parte dos produtores. Os produtores, per si, não conseguem chegar aos mercados. Portanto, é muito importante que se juntem, e para isso as associações, tem havido alguns projetos que promovem a união dos produtores no esforço comum de promoção da imagem, da identidade e de um território. Nós falamos de um território de Trás-os-Montes que é um dos territórios no país que tem mais produtos qualificados. E que nós não podemos dissociar aquilo que é a nossa gastronomia com a alheira, com as carnes, com o vinho, o vinho, caprínio e bovinho, assim como o porco, e também dissociar dos vinhos e do fumeiro, tudo aquilo que são produtos tradicionais desta região. E que moldam a nossa paisagem. E que moldam a nossa paisagem e que têm uma identidade que é importante preservar e potenciar. E, portanto, os esforços dos produtores são não só no sentido da produção, mas também no sentido da promoção desta identidade e desta qualidade diferenciada dos produtos. Mas quando por vezes se fala do olival tradicional, a resposta que ouvimos é, mas é muito difícil fazer a mecanização e, portanto, não é tão viável e, portanto, não tem futuro. Isto é uma percepção correta? Não. A mecanização é difícil neste tipo de olival. Como é que se ultrapassa? Primeiro, assim como o setor das olheiras, temos uma forte necessidade de mão de obra. Neste tipo de olival a mão de obra é importante. Portanto, temos que captar novos migrantes para nos apoiarem naquilo que são as tarefas agrícolas que exigem mais mão de obra, neste caso, a colheita da azedona, neste tipo de olival que exija aqui alguma mão de obra. Mas nós só conseguimos diluir os custos deste investimento promovendo o produto... Ajusante? Ajusante. Portanto, a promoção do produto, a valorização do produto nos mercados traz um retorno económico que permite ter esta sustentabilidade. Assim como também os apoios da PAC para este tipo, que são necessários para este tipo de olival para garantir a sua sustentabilidade, mas sobretudo a sua viabilidade económica e financeira para um futuro próximo. Os agricultores entre as montes são bastante resilientes e continuam, apesar de todas as vicissitudes, a preservar este tipo de olival porque acredito no seu valor, não só económico, mas também no seu valor social. Sr. Engenheiro, como agrónomo, como cientista que é também, como é que avalia tudo aquilo que nós temos falado ultimamente sobre as alterações climáticas? Aliás, falava que nós estamos numa região em que a água aliás nunca foi muito abundante e isso também moldou a paisagem e as escolhas agrícolas, as culturas, as variedades que aqui foram resistindo e as escolhas que os agricultores foram fazendo. Como é que é a sua perspectiva para o futuro? Porque a ideia é que isto não vai melhorar nas alterações climáticas. A Pitada lidera um projeto sobre alterações climáticas no olival tradicional em parceria com a Universidade de Trás-Montes de Autor e com o Potec de Bragança e temos vindo a desenvolver um conjunto de trabalhos, um conjunto de experiências no sentido de informarmos os agricultores das melhores práticas agronómicas. Temos-lo feito, é um trabalho que vem agora no quarto ano, temos-lo feito com uma série de sessões de esclarecimento e webinars no sentido de potenciar que os agricultores adotem novas práticas performam a garantir a sustentabilidade. Os agricultores por si já fazem, hoje em dia cada vez mobilizam menos, mantêm o coberto vegetal como vemos neste olival e é importante que este conjunto de práticas sejam financiadas e potenciadas de modo a garantir a sua sustentabilidade, mas é para nós um problema. As alterações climáticas são para nós um problema, nós atravessamos um período grave de seca, estamos em seca praticamente desde o outono, pouco ou nada choveu e nestes olivais de sequeiro é muito difícil enfrentarmos as alterações climáticas. Portanto, nós temos caminhado no sentido de inovar e de apresentar novas soluções para a mitigação das alterações climáticas. É muito interessante porque tanto o engenheiro Francisco como o doutor Pedro enquanto falavam falaram várias vezes da palavra inovação, falaram também que sobretudo o caso do engenheiro falou na ligação aos politécnicos, na ligação às universidades e portanto a ciência aqui é um aliado fundamental na nossa capacidade de resposta, de enfrentar as alterações climáticas e de contribuirmos para uma agricultura mais resiliente, ambientalmente mais sustentável, enfim, tudo aquilo que no fundo são objetivos que temos que ter a curto caso. A ciência é um parceiro ativo na inovação e sobretudo na manutenção desta região. Nós temos na região cientistas de renome internacional que nos têm apoiado no encontro de soluções. Isto é fundamental, portanto, nós não conseguimos dissociar o nosso trabalho do dia a dia no campo. Hoje em dia nós somos agricultores em parte o tempo, em outra parte temos de ser inovadores, comerciantes, mas também temos a proximidade com a ciência para nos apoiar em tudo aquilo que é inovação, experimentação e sobretudo conseguimos chegar mais longe. Portanto, a associação e os agricultores da região devem muito àquilo que é o trabalho que o Potec de Maragância e o TAT têm feito na região no sentido da inovação, no sentido de encontrar novas técnicas e novas formas de produzir. E é com esta mensagem muito importante de que, de facto, quando falamos em tradicional não significa que estamos a falar no passado, mas estamos a falar um tradicional que se pode conciliar com a inovação que pode e deve conciliar-se com a inovação e com o apoio da ciência que nós vamos terminar, então, mais um dos nossos episódios do nosso Território com Vida e eu quero agradecer muito. Obrigada a todas e a todos que nos ouviram através da Rádio Antena Minho. Não se esqueçam que, mais tarde, podem também acompanhar-nos através das redes sociais e, portanto, podem assistir ao nosso podcast através das nossas redes sociais e voltamos daqui a 15 dias em mais um território certamente fascinante como todos aqueles que têm aparecido e que vão aparecer aqui no nosso programa porque é assim que é Portugal e, portanto, fiquem bem, lembrem-se do nosso Território com Vida e daqui a 15 dias voltamos à sua companhia. Contamos consigo. Muito obrigada. Obrigada.